Deus abençoe sua vida, estamos aqui para trazer algumas respostas. Nós queremos abençoar a sua vida e eu queria falar primeiro com a Sabrina. Sabrina, você fez uma pergunta sobre espírito de religiosidade, pessoas que têm essa prática de repreender espírito de religiosidade. Eu acredito que as pessoas, na Bíblia, não têm um espírito de religiosidade, mas as pessoas tentando colocar que a religiosidade atrapalhe, então usa essa expressão. Está certo, está errado. A questão é a seguinte, olha o que Jesus, eu separei esse versículo aqui para você. Diz assim no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós mesmos entrais e nem deixai que os outros entrem. Olha o que Jesus disse. Aqui nesse texto, você vai poder ler depois, ele várias vezes repete escribas e fariseus, que eram os religiosos. Então, se a gente disser espírito de religiosidade, a gente está se referindo a essas pessoas que falam bonito, mas que não levam ninguém para o céu. Que simplesmente se escondem atrás de uma religião. Está ok? Mas olha, espírito de religiosidade, assim como o nome, isso não existe. Porém, não é errado. A gente dizia, essa religiosidade sai em nome de Jesus e se refere a esses que aparecem, parentam ser, tão santos e na verdade não tem nada a ver com as coisas de Deus. Tá bom, querida? Que Deus abençoe. O Daniel Barreto, ele faz uma pergunta interessante sobre o dízimo. Ele pergunta sobre o dízimo, se o dízimo é sobre o líquido ou sobre o bruto. Ô Daniel, se você der sobre o líquido, não tem nenhum problema. Porque na verdade, você sempre vai receber alguma coisa, quer seja na restituição de imposto de renta, você sempre vai estar recebendo aquilo que foi retido e você vai sempre estar dando o dízimo. Agora, tudo está muito associado à fé. Tem pessoas que não, que elas dão o dízimo do bruto. Elas confiam no poder de Deus. Não, eu vou dar o dízimo do bruto. Depende muito do seu coração. Para mim, o importante é que você não peque. Olha, tudo que passar na tua mão, que é teu, que é fruto do teu trabalho, que Deus te abençoou, separa o dízimo, consagra ao Senhor. Não é assim que a gente chega lá e dá na igreja. Pega o teu dízimo, ora, consagra ao Senhor. Diz, Senhor, isso aqui é fruto do meu trabalho. Olha, crie um protocolo antes de entregar o seu dízimo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tá bom, Daniel? Daniel, Deus abençoe. Olha, espero que você seja muito abençoado e prospere. E invista muito nas coisas de Deus em nome de Jesus. Tá ok? Outra coisa, o Edson Edwin, ele faz uma pergunta sobre maldição hereditária. Olha, querido, a maldição hereditária, de fato, ela existe, ela vai passando. Mas quando a gente aceita Jesus, tem uma expressão que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos lembrar que quando você aceita Jesus, você aceitou Jesus, o demônio que te atormentou durante toda a tua existência, ele continua ali do teu lado, continua se ir andando. Olha o que diz a Bíblia. Vigiai, pois, o diabo vosso adversário anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando se aceita Jesus, há uma unção de Deus sobre a sua vida, mas o texto diz que o inimigo anda em derredor. E ele sabe quais são os teus pontos fracos. Ele sabe o que atemoriza o teu coração. Agora, a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, mas ela fala que a maldição vai até a terceira e quarta geração. Mas aí é Deus que está dizendo. Já não é uma maldição porque o camarada pisou na bola, agora o restante vai sempre pisar. Não, 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 não. Olha, a mãe foi prostituta, não quer dizer que a filha vai ser prostituta. Aceitou a Jesus, mudou de vida. O pai foi ladrão, não quer dizer que o filho vai ser ladrão. Não, isso não pode. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos pessoas independentes. Independente da minha família, eu entreguei minha vida para Jesus. Sou uma nova criatura para viver um novo projeto de Deus para a minha vida. É muito comum o pai era alcoólatra, o vô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o filho, depois o neto. Isso é comum. Mas quando você aceita a Jesus, você quebrou tudo isso. Acabou, ficou para trás. Satanás não tem mais influência sobre a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Edson, que Deus abençoe a sua vida. E olha, se alguma coisa anda cirandando a tua mente, o teu coração, repreende em nome de Jesus. Mas, Senhor, não aceito isso não. Eu aceitei a Jesus para viver uma nova vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bom? Nós amamos a sua vida e queremos que você curta melhor as coisas de Deus. Bom, Pastor Responde, esse é o nosso projeto para abençoar a sua vida. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Deixa aqui e eu vou procurar ajudar em nome de Jesus.